Começo mais um vídeo aqui, o vídeo do meu aniversário, da comemoração do meu aniversário com meus filhos, netos, noras, né? E os agregados, como eu digo, que moram todos no meu coração, né? Tá tudo aqui, gente, pra vocês verem. Espero que vocês gostem. Foi um dia maravilhoso com todos aqui. E se for da vontade de Deus, o ano que vem tem mais. Música 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 The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come, won't you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart Doesn't matter how far There is so much love to give Something's telling me this time Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's fine When you came to me Oh, I knew it's you, yeah Aqui estão os bolos que eu fiz no outro vídeo Não deu pra esperar, né? Porque o celular descarregou E eu terminei o vídeo E aqui vocês não viram, mas eu fiz mini baguete São 10 mini baguete De presunto e queijo Vamos lá, gente Daí nisso a farofa Colocar aqui um pouco de beco Oh, de beco, olha Um pouco de banho Beco E o beco Vou deixar só um pouquinho Pra outra farofa Que é A farofa de farinha Vou colocar um pouquinho aqui Isso, tá bom Essa é a farofa de cuspuz Que vocês já são Meu povo, aqui nessa parte Eu ensino a vocês Por que que a feijoada não dá gás Não dá problema de estômago É a laranja que eu coloco E também aquelas folhinhas de louro Que evita dar má digestão e tudo mais Era pra ter colocado no outro vídeo Mas não deu Vou pôr a laranja, gente A hora que a gente tempera É a hora da laranja Essa feijoada Ela não dá Má digestão Dor de barriga Aquelas gases perigosas Queimação no estômago Aqueles bombardeios, né? É Você fica livre dessa Passa a feijoada e pôr a laranja, né? Porque é verdade, gente Ivoneite sabe Ela me conhece já há bastante tempo Sabe que eu estou falando A verdade verdadeira É verdade Não, não é Então Então deixa Deixa eu pôr um pouco aqui Um frio de pimentão Pegando tempero, né? É, e um pouco na panela Que tá fervendo embaixo no chão Ó, um pouco aqui Certo? Parece doce de leite É verdade E o restante A maninha vai pôr na outra panela Gente Fazer uma farolquinha de farinha Tá fritando aí Olá meu povo Eu vou curtirar os dentes Eu vou curtirar os dentes pra mim Ô, glória Vai pra ela fazer um pijama pra mim desse aí Que eu moro pertinho dela É Ai, irmã Marisa Olha aqui, ó Meus filhos, né? Quer dizer, um pouco deles, né? Esse é o primeiro A Cátia A Cátia Meu neto Breno Meu genro Rodolfo Foram os primeiros a chegar O restante Foi a disputa pra chegar É, tava vindo a caminho Mas quem chegou primeiro foi Rodolfo É Né, Rodolfo? Primeiro Fala aí com o pessoal, Rodolfo O primeiro Quem vai chegar o primeiro? Fui eu, né? O de Lula Já comeu três pratos de feijoada já Dormir amarrado Tá bom, gente? Aí, conforme for chegando o pessoal Eu vou mostrando pra vocês Eu ia pôr no tripé Mas como tem criança Né, vem netos e bisnetos Então eles podem derrubar meu celular Eu vou mostrando uns pouquinho assim, tá bom? Ou mais Chegou o Leandro Olha o Leandrinho aí O irmão Leandro que todo mundo gosta Fala oi, povo Fala Ele chegou já Querendo se esconder de todo mundo A Liliane Ela não tá conseguindo falar agora, gente Vai falada Ela com esse foco Vai falada Já é o quinto pão, já Meu Deus Não faz isso não É o sexto Você não contou Fala oi Oi, povo Cadê o Dodói? Cadê o Dodói, meu filho? Mote o Dodói pro povo Ai, ele tá todo envergonhado, gente Conta agora Acabou, passa Gente, eu vou dizer pra vocês que horas são Nove horas da manhã Isso é minha nora É duas e meia da tarde, viu, meu povo? Não acredite Nove horas Não acredite Ele tem compromisso Até meu neto, o Breno, tá comendo feijoada nove horas Eles vão embora, gente Vão pra casa Só veio, só Diga um xixi É Vieram porque Não acredite Pra homenagear a Bisa, né Agora falta 15 pras 3 Ai, o povo do Dodói Esperou tanto pela comida Que desmaiou aqui de fome Gente, eu vou mostrar pra vocês Que horas são Eu vou mostrar Mudou a configuração do celular Só pra homenagear na hora Ó Nove horas da manhã, gente Não deu pra ver Demorou tanto o almoço Coitado de maiô de fome Esse aqui comeu a bacia de farofa todinha, ó Tá uma boa farofa Olha, Leandro Leandro já com prato Querendo também, ó Leandro é raiz, filha Eu janto, né Não é 10 horas da manhã Mas, ó A gente fica com vontade A única que é fit Isso é mentira, gente Eu tô com vontade Vocês concordam? Eu fui obrigada O Dodói, gente O Dodói Vocês concordam que tem vez Que você tá numa casa E a pessoa tá comendo uma coisa A gente é adulto Mas a gente fica com vontade Eu fui obrigada Como é que tá a feijoada da sua mãe? Mesmo sem fome Eu tô obrigada Mesmo sem fome, ó Não, Caio Às vezes eu tenho vontade de comer Aquilo que as pessoas tá comendo Tem gente que Eu não tenho tabu Ah, menino Tá gostoso, Leandro? Eu também Não tem vez que eu chegar Na casa era duas horas da manhã, hein, cara Fazer uma pra... Pira aí a toca Pô, perdi o alveio Oi, vovó Oi, pessoal A gente tá comendo agora Esse é o meu filho É, o meu filho É, o meu filho É, a família da dona Hoje o povo comer Já tá no almoço Mas chegou atrasado, né? Chegaram atrasado Oi, mãe Oi, bebê Oi, bebê Tudo bem? Oi, Rodrigo Tudo bom? Tudo bem? Obrigado, meu filho Oi, mãe, bebê Cadê a estrela? Tudo bem? Esse é o esposo da minha neta, gente O Rodrigo Vovô Vovô tava procurando você Oi, bebê Oi, João Oi, bebê Gente, chegou mais... Mais a turma Chegou mais um Essa é a mais linda É a fofinha Esse é o agregado É o mesmo grupo que eu tenho É o filho Gente, esse é meu primeiro neto Melhor em tudo É o melhor em tudo É o melhor em tudo É, você tá normal Não, não, não É louco É, louco É, é a linda Obrigada É, eu vou cozinhar Tá com o dengue Eu tô chegando Ai, eu vou abrir Que é pra colar na cama Tá bom? Tranquilo? Hoje tá inteiro, né? Olha Olha que linda Uma bolsa e um leque Olha que chique Obrigada, linda Tem o cordãozinho da bolsa Ai, gente, amei Dá pra carregar o celular Pra dar um rolê lá no... O rolê que ela tá aí direto Que agora tá importante, né? Só de rolê É louco Uma mocha que o jovem apanhou Uma mocha Olha o camarada Não tá mais do camarada já, gente? É? Ó o primo, ó o primo Ô Você não fala com o nome não, bebê? Fala, beleza? Não tá com o cobre Fala, beleza, o primo, fala lá Não, ele é São Paulino A cara é São Paulino, velho Ah, o senhor não tem isso? É São Paulino? Ele é São Paulino? Não, ele é São Paulino Esse aqui é corintiano Ele é São Paulino Cadê, Ricardo? Já foi, já? Já Já Chegou 90% Tá 90% Acabou Mais um, Beto Não, tá bem Mas um que acabou É Luís, eu quero tirar foto Porque você tirou foto só Quatuca Chegou a Stephanie, a Helena Se escondendo a Helena A Helena daqui a pouco fala em Quara Gente, o Gabriel tá na terceira bacia do Faro Só que é a sobrinha do Enel A única que não tá sem comer aqui sou eu Mentira, quem não comeu foi eu As baguettes do primeiro Gente, o Luís tá comendo Faro Pra pessoa do povo Ai, que dojo, Luís Vocês não estão acreditando? Faro pra pessoa do povo É desejo Como é que é, Luís? Henningson, o nome do meu filho Você tá grávido, filho? Só Rain, pequeno Aqui é só comida Eu tô escondendo a Faro Gente, o resto do povo E o Diego disse que quer Eu já cuspi dentro Essa é minha nora Que diz que ia chegar aqui cedo Vem chegar três, quatro da tarde É que não filmaram a hora que eu cheguei Estão filmando agora Minha neta, gente Maria Maria Ai, Maria Olha pra te Eu não amo Ela filmou a boite Você me largou Você me largou Não, não Tudo maluco Desde essa hora que eu fumei Já comendo duas bacias de Faro Quando eu cheguei lá As menininhas tudo desnutridas É, a bichinha Olha É, a bichinha, olha Com sofrida Ele pediu Oi Oi Espera pra você pagar a multa, viu? A linda tá vendo? A linda tá vendo? Ela falou assim Ah, faz o pix E fica mais barato A água Tem um cicado portado Olha a mãe da mãe Tá, a Maru Tá, a moçona Ai, Maru Pode pegar É a prova que você tá ficando velha Nossa, como é? É eu olhando pra vocês Eu pegava vocês Essa da One Gente, essa da One Chorava Não, essa daí Era chata a da One A Tamines Não deu muito trabalho Mas a One Também Você botava Duas colheres de arroz E uma de beijão Não Ela mexia tanto com o arroz E uma de beijão Quando a gente tava no prato Ela tava cheia Ela tava no prato Vai lá com a prima Vai dar beijão E ela mexia Não vai chorar Olha o cabelinho dela É igual o teu Mexia com ela Tá, muito bem Hum Hoje em dia Estão aí o cabelo Não é lá Não é É, Liz Não Dá a vontade de pegar O sacado da cabelinha Ai, Lilia Que eu ia ter Um É, no 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 Vem cá, vem Vem cá, me fala Ela já até conseguiu Eu consegui Eu consegui Gente, pra muito Tem hora que a gente Vem o gatoral Hoje eu sou cidade É vídeo Eu faço dessa rua Eu tô falando sério Eu fui me derrubando Eu não sei Eu não sei Eu fiz uma diferença Olha o rapo falando É, no É, no Eu queria de falar Que eu tô com muita pena Da minha neta Também Porque Ela ultimamente Ela não se alimenta Aonde? Ó Tá passando Minha filha também A bichinha não come Né É tudo Retenção de líquido Essa gordura E ali é o esposo Da minha neta Mais nova É o combate É o combate A sua concha Já foi, né? Luiz Se é o bom Concha Para ver quem vai raspar O final da panela Não Vai Olha o Luiz Luiz Fazendo dieta Tomando shape Rota Tomando whey Tomando tudo Não tô comendo não Gente Vai arrumar com você Vai arrumar com você Tá na quarta Lá no ferial Eu tô tentando A Yara Acho que da Mayara foi o menos Não, a próxima rodada Eu pego de novo Gente, tô aqui dando comida Pro meu menino Ô meu Deus Meu menino chegou O bichinho Tão desnutrido Gente, ó Ele já volta O outro foi embora Levou uma sacola Feijão Feijoada Farofa Bolo É pai do Luiz Saiu daqui Pai do Luiz Pai do Luiz Pai da Tamir O Ricardo que levou A parte do café da mãe A minha A parte do café da minha Olha o pratinho dos meninos Aí, ó Ó, gente, ó A bichinha tá Vando com bem pouquinho Mayara também, né A linha dele tá um pau Né, do meu pai Eu vou tirar uma foto Pra ir pro mural da vergonha Ó, esse é o agregado, né Namorado dessa Que já comeu umas três vezes no quarto Esse cara Se escondeu atrás de dois pratos de feijoada Isso aqui é frango com requeijão Vocês acreditam que ele tá arrapando a vazia Olha pra isso, ó E ele nem olha pra gente Nem sequer fica vermelho Olha Tá bom, hein Tá bom, hein É bom, né, Diego? Pode encomendar Pode encomendar É, ó Top Vou mandar o líquido O Diego ficou tão nervoso Que tá até comendo mais, ó Acabou Acabou Deu dinheiro? Deu dinheiro? Deu dinheiro? Deu dinheiro? Vou experimentar um pouquinho E todo mundo Acabou Lili, o que é que você diz Dessa reunião de família? É o que, Liliane? Muita briga Por isso que nós temos a psicóloga aqui Eita mesmo, eu esqueci, gente A minha neta, né Como é que é, Maera? Meu marido vai ser chamada de agregado Da neneta É Mas a Marinha É o meu chão 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 Então, ela é psicóloga, gente É a Aline A esposa do Luiz Quer que eu liga? Pera aí, tá Gente, ainda tem pedido Eu até desisti da profissão O bichinho vai querer voltar nunca mais Tu tem quantos metros, é, menino? 1,90 1,90? Falando de mim, ela desiste da profissão Qual daqui é o pior? Manuzinha Como é seu nome? Maria Alice Maria Alice O que é que eu sou sua? Quem sou eu? Fala Como é o nome da tua mãe, hein? Hein, Alice? Olha aqui Como é o nome da sua mãe? É o que a minha nora Minha nora e minha neta fez, ó Aí vem o outro traga Tu dá de tempo, Tata Vai Eu disse que eu tenho 92, ó, gente Sai daí Parabéns pra você Parabéns pra você Música É, 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 é Força, força Força, discurso, discurso Ai, meu dia, Deus Eu quero agradecer Deixa ela falar, fala Tem uma espingarda pra você Então, eu quero agradecer primeiramente a Deus A todos os meus inscritos Porque também se não fossem eles Eu não tinha condições de fazer festa nenhuma E agradecer a toda a minha família Que pra mim é a melhor do mundo A Ivoneira Que tá cuidando de mim Foi uma mãe, foi uma filha E também o Jorge Que foi um presente de dia Isa, pra que é o primeiro pedaço? Eu quero que eu deixe de lixo Eu quero sobe Sobe Não vale a matalice Já era, acabou Não vale Não vale Cala a tua boca Não vale Eu acho que é isso Que brinca danada Tá, Manu? Ah, sabia? Puxa a garra 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 Vem cá Fica aqui filho Pra você comer Onde você vai Não posso aparecer nas mídias Dá pra você Olha ali Muscou, Maria Você vai pra aparecer uma formiga Na beira do bolo Puxa, Maria Puxa a garra 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 Valeu a pena Valeu a pena Maravilhoso Parabéns Irmã Pinha Parabéns também Pra minha amiga Darcy Maia Que hoje Dia 25 Tá fazendo Vem, Lelê Vem, Lelê Da bobeira Procurando o João Não pode ficar O que é o meu bolo? É doido Tá bom, o João? O João Vem, vamos pro João Vem, Lelê Vem, filho Vem, filho Vem, filho Vem, filho Vem, filho Sua família É assim, pessoal? Ó Olha o bolinho Três quilos de bolo Ó, Fanny Cadê o bolo Cadê o bolo Que tava aí, Fanny Não foi você, Fanny Helena Ô, Helena Helena Foi você que comeu o bolo todinho E aí, Fanny Como é que tá o bolo? Maravilhoso Tá bom, né? Por favor, eu tô com o bolo Não, tô brincando Tô brincando Tô brincando Olha aqui Ela quer sujar aqui De bola aqui, ó Meu Deus do céu Mentirosa Ela quer sujar Só um pinguinho Para de mentir Não Olha ela querendo pegar o vermelho Eu tô com a lenda Mentira Ela quer me relax Não, fala pra ela Tá pra ela Não, fala pra ela Olha a vela Olha a vela Olha a distração Nossa, mas aí o cabelo já tá perfeito Olha a vela Olha a vela Helena Helena, você vai comer a vela, Helena Ô, Leandro Leandro Olha aqui pra vovó Você gostou do bolo? Gostou, meu filho? Parabéns, dona Elisa Ai, eu não acredito Deus abençoe Eu tava querendo gravar Agora Agora Que é isso? O pagamento Por eu ter gastado dinheiro Para fazer Os fomes e bebem Olha aí, ficou bonitinho Até tu, Brutus Virou guerra agora Você tá sujando a minha esposa? Pera aí Não, não, não Não, tio Não, não Eu tava quietinha Eu tava quietinha Agora ficou bom Chega O cabelo não Eu paguei ontem o cabelo Deu sorte que não tinha mais Você tá sujando o cabelo É Eu não acredito Bota aí Só que você vai cair Mãe tá com vontade Vai cair Aê Olha a maldade das pessoas! Essa é de cativa, viu? Pega! Vai! Vamos lá! Tadinha da Aline! Olha o Luiz, olha o Luiz. Gente, é da Noela! É da Noela! Vem, foi o Luiz! Vem, foi o Luiz! Vem, foi o Luiz! Vem, foi o Luiz! Ai, gente! Olha isso! Eu vou passar nele! Vai passar nele! Vai passar nele! Vai passar nele! Segura ela! Gente, ninguém conseguiu passar na Manu! Voltou o Giba, voltou o Giba, voltou o Giba! Voltou o Giba, voltou o Giba! Ela me deu! Então... Eu tô aqui com uma pessoa, sabe? Uma ajudante da pessoa! Qual é seu nome? Eu falei... Maria Alice! Pronto! Eita! Vamos tirar a Maria Alice! Helena! Você não quer ajudar, Helena? Cadê ela? Gente, ela conseguiu abrir! Você já fez xixi, Helena? Não, não fez, Helena, não! Olha que menina forte que eu tenho, hein! Ei! Olha os travesseiros da vovó! Eita! A benção de Deus! Olha a bonitinha! A nossa igreja! Bonito! Nossa, que lindo! Olha o fone, né? Bonito! Nossa, que lindo! Lindo! Eita! Um pra cada um dos negros pra dormir aqui! Né? Qual é? Olha! Nossa, gostou! Olha o meu! Esse é o tio Marilão! 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 Aê! Já vamos levar pro carro! Cadê meus guarda-chuva, Rafa? É! Eu vou mostrar todos os meus presentes agora! Aqui pra vocês! Todos de uma vez! Tá? Vamos buscar! Olha como são bons, Anitta! Até esse! Maravilhoso! Ah é! Olha! Agora esse aqui! Vamos! Vamos pegar! O que que é, né? O que será, Maria e Helena? O que será, hein? Vamos abrir! Vamos! Ficar daqui assim, isso! Vamos! Força! Vamos! Vai! Rasga! Eita! Bora, gente! Ai! O que será que a gente ganhou aqui? Não sei! Você não sabe? São boas ajudantes, né? É! Espera! Ah não! É a coxinha que a Davana mandou! Foi ela, gente! Minha neta! É a que ela comprou no... Na internet né? Ela comprou na internet! Foi da Wani! Ei! 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 Vamos ver? Olha que lindo! meu aniversário é meu também olha que lindo olha que fofo vamos enfiar aqui dentro para ver como é que vai ficar esse aí é o fogo põe aqui olha aqui não vai colar não vai colar para de ser louco coloca oito olha Alice você vai ficar com a vovó então esses travesseiros vão ser da sua cama olha que legal olha Alice olha o travesseiro que Alice vai morar com a vovó olha Rafa Rafael olha Maria Alice vai morar com a vovó olha só o travesseiro dela que lindo olha olha que lindo muito bom gosto amei a Cacau já está se aproveitando de um da One da One olha que lindo parece que eles ficam assim né isso a Minnie olha que bonito tem o seis mil que já chegou mas foi dois que chegou não foi? dois grandão é porque cada um vai ficar com dois esses foram todos meus presentes pelo menos que eu estou me lembrando né foi esse amolador de caca a flor que a irmã Lizete deu isso aqui foi a Claudete você põe pra mim esses liçóis é pras duas camas de casal foi a irmã Cleusa esse cobre leito com essas duas fronhas é esse né foi a irmã Cleusa também agora vou mostrar esse ah esse aqui eu acho que é desses né cadê o que dá o One ah tá aqui esse foi o que dá esse é desses dois é fronha aqui e aqui foram os liçóis que a irmã Lizete mandou eu já vou tirar porque eu vou passar água nessa roupa de cama todinha eita pega aqui ela tava com duas essa daqui vai ser da Lívia são duas fronhas e um lençol cada um desses que ela deu vai buscar a sombrinha ela vai buscar a sombrinha esse azul escuro você gostou Lizete eu falo pra assistir a separação gostou duas sacolas você fez gostou ai por aqui olha a sacola de roupa aqui cadê você deu pra quem eu ia deixar conseguimos conseguimos esse também tem um vermelho vai Lêna vai Lêna ajuda ela cadê que vem bora tá duro 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 eita conseguimos ai Lêna olha que maravilha tá vendo conseguimos e esse aqui foi a Mersulã conseguimos conseguimos ô Glória e essa mantinha foi o o Cefas né Cefas da Força então esses foram todos os meus presentes que eu ganhei né e eu quero agradecer a todos vocês não só os que mandaram o presente gente mas a todos vocês que nos assistem e eu quero pôr na minha cama porque eu fiquei vertinha ai ó a faca faz assim ó a vovó ganhou cada um escolhe um agora eu quero terminar esse vídeo né dizendo pra vocês que eu tô muito feliz falar uma coisa pra vocês dê muito valor a sua família você que tem sua mãe seu pai dê valor enquanto eles estão aqui porque o tempo aqui é passageiro e não existe família perfeita sabe no meio de toda família tem problemas tem o que foi Maria Lívia tem um que incomoda o outro mas a gente tem que engolir entendeu pra sobreviver porque não existe essa família perfeita né a minha família também é vocês ó um beijo espero que vocês tenham gostado da bagunça e aí tchau 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 tchau